Novilã News, resumo de novelas Tititi, capítulo 66 Edgar e Bruna fazem uma visita para Gustavo, que logo já pergunta por Marcela Marcela acerta seu casamento com Renato, para com isso salvar a moda Brasil Chico discute com Ariclenes por Nicole Jaques deixa Jaqueline dormindo e vai ver Clotilde Armandinho dorme com Stephanie Jaques chega ao prédio de Clotilde e o porteiro telefona para Jaqueline Marcela chega em sua residência bem tarde e Edgar pergunta por que demorou Jogito tenta dar em cima de Desiré Fabinho ganha admiração de Amanda por ter protegido Gabriela de Pedro Jaqueline levanta sozinha na cama e desconfia que Jaques passou a noite fora Ariclenes fala que beijou Nicole por causa do batom e Chico desculpa Dona mocinha vê Stephanie agradando Armandinho e fica revoltada Pedro fala que apanhou de Fabinho e Valquíria vibra Amanda escuta Gabriela delirando e chama a mãe para ajudá-la Jaques fica sabendo que Jaqueline recebeu um telefonema do condomínio de Clotilde Marta entra na residência de Jaques e trata mal Pedro Gustavo retorna para casa e demonstra preocupação com Marcela Giancarlo fala para Suzana e sua equipe que desistiu de fechar a moda Brasil Ariclenes pede para Rony fazer novamente o croquido vestido de linda e ele quer ver Valentim Lipe e Mab vão atrás de Marta e pedem para morar com ela Bruna diz que Giancarlo voltou atrás em sua decisão e Edgar começa a suspeitar de Marcela Edgar chantageia Marcela para falar se esteve com Giancarlo e ela mente Julia acha que Lipe e Mab fugiram de casa e se desesperam Giancarlo confirma que Marcela aceitou seu acordo Estela tenta convencer o filho a não levar o plano na frente Marcela fala para Bruna que se casará com Renato Luisa sugere que tem algo por trás da decisão de Giancarlo de manter a moda Brasil e deixa Edgar intrigado Ariclenes fica ainda mais confuso com o croquido de Rony e resolve visitar Cecília Lute vê Mab e Felipe na casa de Marta e avisa a Valquíria Cecília diz que não liga mais para suas bonecas e surpreende Ariclenes Bruna surge na mansão de Giancarlo e discute com ele Julinho dá a entender que Marcela ainda gosta muito de Renato mas ela nega Rosário conta para Jaqueline que achou seu celular no bolso de Jaques Mab fala com Ariclenes e repara no croqui de Rony Jaques vai até o apartamento de Clotilde e vê Genésio na portaria Gabi refaz o croqui de Rony e entrega para Ariclenes Julia vai até a residência de Marta buscar os netos e é convencida deixá-los por lá Breno tem medo de ser desmascarado pelo médico de Rebeca Tchau Tchau